Daquele casal homoafetivo que um já chegou mandando uma facada no outro no bairro do Bessa. Pois é, ele passou agora há pouco por uma audiência de custódia e teve a prisão decretada. E vai pro Roger, vai ser transferido pro Roger, viu? A gente atualiza essa informação pra você. Olha aí, ó. Esse aí, ó. Esse aí que tá na tela tentou matar o ex-companheiro que não aceitou o final do relacionamento. Esse que tá aí aparecendo não aceitou o fim do relacionamento e com essa faca ele tentou matar o ex-companheiro dele. Foi no bairro do Bessa ontem à noite. E aí a gente traz a informação, a atualização de que ele de fato, ele foi lá, passou pela audiência de custódia e vai agora, vai pro cantinho do pensamento, vai pensar sobre tudo que ele fez e vai pagar na justiça pela tentativa de assassinato, né gente? Vamos falar sobre isso. Olha só, deixa eu te contar agora sobre...